De repente De repente você olha para o céu E percebe que você está sozinha Vê então surgir no alto A nuvem negra e no chão A tua frente Só espinhos Quando tentas desviar Para o teu olhar Procurando do teu lado Uma amiga Só encontra altos montes E abismos tão profundos E então Vê que não há Mesmo saída De repente você olha Para o céu E percebe que você está sozinho Vê então surgir no alto A nuvem negra e no chão A tua frente Só espinhos Quando tentas desviar Teu olhar Procurando do teu lado Uma amiga Só encontra altos montes E abismos tão profundos E então De Belém De Belém o sol O sol pra mim Em lugar de desespero E frustrações Jesus Cristo Jesus Cristo Me deu fim da confiança Ele é o amigo mais chegado Que desfaz Que desfaz Que desfaz Dos mundos E traz esperança Olhe pro céu agora Olhe pro céu agora Saia da escuridão Grite 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 Em teu nome Jesus Ele é a solução Grite Ele é a solução Ele é a solução Olhe pro céu agora Olhe pro céu agora Saia da escuridão Saia da escuridão Grite Grite Em teu nome Jesus Ele é a solução Ele é a solução De repente você olha Para o céu E percebe Que você não está sozinho 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 Que você não está sozinho